Eu vou desligar a bateria pra soldar o... Ah, isso aí. Estragou bem nessa aí, Dini. Desligar a bateria pra soldar o bagulho. Agora, ó. Tá no volume 29. Tá no volume 29 e tá bem baixinho, ó. Tem que botar no lá não. Lá no 54, tá bom. Essa semana comecei no fogo, comecei no agitado. Chuvarada. Meu Deus! Aqui é o final de semana todo offline. Sexta-feira, como vocês viram, eu deixei o caminhão lá no moleiro pra arrumar os bagulho e... E daí não ficou pronto. Ficou pronto só agora, de tardezinha. Meu Deus do céu. Hoje tem que ir lá carregar ainda lá na casa do caramba. Tá chovendo pacetado hoje. Vou tomar um banho pra carregar. Vai ter banho, vai mudar. Pelo menos o carro ficou alinhado agora. O balanço ficou certinho. É, ficou mal mesmo. Tomara que pare de encavalar aquelas molas do cão. E tomara que ele tenha melhorado de fazer curva, porque olha, vai mudar, né, né? Chuvarada. Meu Deus. Ai, ai, ai. Eu quero viajar, jovem. Eu quero viajar, jovem. Meu Deus. Você tá doido. Já peguei uma fila aqui na divisa. É pra acabar, né? Mas graças a Deus só parei e já liberou já. Tomara que não dê mais nenhum acidente pra frente, né? Porque olha, diz o cara ali, o guincheiro tava aqui do lado. Falou com ele ali, ele falou que tá liso pra caramba. Meu Deus, dá até medo. Tem medo dos guris conegados na pista. Você tá doido. Você tá doido. Eu não vou tirando nada, o cara vai tirar nem o cochilo, não. Cura palma. Não, tu vai querer descer no caminhão, né? Eu vou viajar, tinha tirado um boadinho, dá de noite. Você tá doido. Quer ver uma horinha, pelo menos, que eu tô morrendo? Olha, você tá doido, né? Olha, a Naira sumiu, né? Pressão, trezentão. Caiu, olha. Que medo é morto. Bom dia, meus amigos. Ai, 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 ai. Não preciso nem falar nada, né? Você tá doido. Quem dormiu tá aqui. Ai, ai, ai. Estou numa derrota aqui, olha. Semana mal começou e eu já tô morrendo, já. Cheguei no morado do sol, quer dizer, né? Era duas e meia, morrendo de sono. Ai, fui dormir, botei a hora de despertar com as tu horas. Quem disse, né? Acordei seis horas da manhã. Aí, temos aí, então, nesse dia a serra agora. Agora é sete e vinte. Eu estou às nove horas, eu tô lá no Itapivir pra descarregar. Você tá doido. Mas eu tô com sono ainda, meu Deus. É, meus amigos, eu não tô com sorte, não, ó. Cheguei dois acidentes essa noite. Veio agora mais um aqui na réis aqui, chegando em São Paulo, viu? Você tá doido. É pra acabar. Eu tô morrendo de sono, meu Deus do céu. Que sono, meu Deus do céu. Pua, mano. Não sei mais, eu fiquei meio sumido aí. De mim, não foi parada, porque... Fiquei em casa. Aí, nós estávamos arrumando, organizando umas coisas lá. E levando umas coisas pro barracão. Pra limpar lá, ó, mas eu limpar lá embaixo, ó, né? O Márcio, lá, tá com o Márcio. Aí, querido, sábado e domingo, limpando. Aí, eu não vou acabar nada por isso. Aí, eu tombo uma carguinha de pau. Você tá doido. É pra acabar, né? É pra acabar. É pra acabar com ele. É pra acabar com ele. É pra acabar com ele. É até a gente... Então, eu tô passando. Chegar ali nem tá bebendo certo não Vou pegar mais regina daqui pra lá agora Tomara a Deus que não Chegar ali Vou tá puxando E é o escuro Tá ligado Bora Bill Tá ligado